Juninho e Kleber nem comprei uma aranha na Deep Web e ela é a fia do cabelo. Atenção, se você tem aracinagnofobia, não assiste esse vídeo, pelo amor de Deus, homem. Vai morrer aí, porra. E aí, galera, a gente tem que falar sobre um negócio sério hoje. O Juninho tem muito medo de aranha, cara. E essa semana foi a gota da água. Olha o que ele fez quando apareceu uma aranha na janela de casa. Julinho, por que que tu quebrou a janela, véi? Kleber, tinha uma janela na aranha e daí eu quebrei a janela na aranha, Kleber. É o que? Sim, ele fica todo esquisitinho quando aparece uma aranha e ele começa até a trocar as palavras, mano. Então eu, como um bom amigo, eu vou fazer o que? Eu vou comprar uma aranha aqui nesse site pra ajudar o Juninho a superar esse trauma. Olha, Kleber, eu não vou nem falar que é uma péssima ideia, tá bom? Porque é uma péssima ideia, mano. Juninho, aranhas são seres maravilhosos, cara, você vai ver. É só você não fazer mal pra ela que ela não vai fazer mal pra você, porra. Olha, Kleber, pra começar, isso daí nem é uma aranha, tá bom? Isso daí parece um pinto com fosso. Eu tô achando que você entrou no site errado, mano. Para de ser burro, Juninho, é esse site mesmo, mano, só que a gente tá aqui na aba de minhocas, entendeu? Eu vou colocar aqui na aba de aranhas pra você dar uma olhada, Juninho. Ah, pelo amor de Deus, Kleber, você vai comprar realmente esse negócio aí, Kleber? Eu tô me cagando todo, Kleber, não quero aranha. Kleber, sai desse site. Você tem que superar esse trauma logo, cara. Kleber, qual é? Isso não faz sentido, cara. É a melhor forma de superar o trauma, Juninho. E você fala que tem trauma de aranha, eu te dou a aranha. E se eu falar pra você que eu tenho trauma de bunda? Ah, eu te dou a bunda, né? Que papo é esse, Juninho? Tem várias opções aqui pra você escolher, cara. É só escolher uma. Puta, qual que você acha que é a mais fácil de matar aí, vai? A gente não tá comprando pra matar o bichinho, Juninho. Ah, eu tô passando mal. Você vai ver, mano. Vai chegar um bichinho totalmente bonitinho e fofinho, você vai querer brincar com ela. Mas já que você não quer escolher, pode deixar que eu escolha. Vai ser essa aqui, ó. Pelo amor de Deus, Kleber, esse bicho não fica fofo mais nem com fantasia de unicórnio, cara. Aqui tá dizendo que essas aranhas são totalmente sentimentais e elas não gostam de quem fala mal delas. E que por mais que elas pareçam um cão chupando manga, elas são totalmente inofensivas. Ó você errado aí, tá vendo, mano? Elas são totalmente inofensivas, cara. Aquela sua ex-namorada que te deu uma facada também era inofensiva. Olha aqui, Juninho. Ela tava na TPM, tá bom? Duas semanas depois. Juninho, tenho boas notícias, mano. Aqui tá dizendo que sua aranha chegou. Era pra ter chegado mais cedo, mas falaram aqui que ela escapou e matou duas pessoas sem querer. Daí atrasou. Pera, sem querer? Ela matou duas pessoas sem querer? Sim, Juninho. Foi sem querer. Lembra que eu falei que ela é inofensiva? Ô Kleber, deixa a aranha aí fora, Kleber. Juninho, não dá, velho. Eu paguei uma grana nessa aranha, velho. Se vira aí, maluco. Eu não vou encostar nessa caixa, velho. Dá força aqui, velho. Porra, Juninho, tá pesado, mano. Azalta, o Kleber, ninguém mandou mandar o... Ninguém mandou... Meu Deus, Juninho, já começou a travar, velho. Você nem viu a aranha ainda? Tá vendo? E você acha que tem como superar esse trauma. Olha aqui, a gente vai deixar essa aranha aqui em casa, tá me entendendo? E todo dia você vai dar uma conversada com ela. Eu tenho certeza que você vai superar esse trauma. Juninho, ela fez um barulho estranho. Meu Deus do céu, a aranha nem saiu da caixa e já tá atacando, velho. Calma, eu acho que foi um barulho na caixa, entendeu? Deve ser lá, acho que talvez ela veio com alguma coisa que fez barulho. Você vai abrir essa caixa, ela vai pular aí nós dois, ela vai matar nós dois, Kleber. Mas você tá ligado que quem vai fazer o unboxing da caixa é você, né, Juninho? Ah, mas eu não encosto nessa caixa, mas nem que a vaca tusse depois dê três mortal pra trás. Certeza? Se você abrir, eu dou cinco cantão pra você, hein, cara? Ah, mas eu não abro nem por cem. Mas por duzentos tu abre essa caixa, né? Ah, Kleber, você acha que é fácil assim me comprar desse jeito, mano? É, eu, hein? Tá bom, como que abre essa bodega aqui? Ai, ai, Juninho, você vai acabar me falindo, velho. Não, Kleber, Kleber, não sai daí do lado, entendeu? Porque daí se ela pular em mim, eu taco ela na sua cara. Qual é, Kleber? Enfia essa faca mais fundo, mano. Vai que você mata ela sem querer, né? Olha aqui, eu já falei, a gente não comprou ela pra matar, Juninho. A gente comprou ela pra ajudar você. Ah, pelo amor de Deus, Kleber, você viu o negócio de trauma, trauma, trauma? Eu só quero continuar vivo, tá ok? É, tem um aviso aqui falando que ela é totalmente inofensiva. Inofensiva, Kleber, eu tô lendo, tá bom? Eu sei que tá escrito cuidado, aranha perigosa pra caralho. Isso aí é estilo, cara, isso aí é estilo, mano. Não é estilo, mano. Tem até outro anúncio na frente aí, cara. É o design da caixa, velho. É o design da caixa. É super estilosa, aliás, né? É, eu vou tacar você na jaula de um leão também, pra você ver o que é estilo. Beleza, Juninho, enquanto a gente abre essa caixa, a gente precisa dar um nome pra sua aranha, mano. Vai, manda um nome bom pra ela aí, vai. Um nome, pensa, demônia. Que nome é esse, mano? É a Lazarena. Juninho, dá um nome sério, mano. É a Rombada Perigosa. Arrombada é o nome, perigosa é sobrenome, não abre isso aí. Olha aqui, como você não consegue dar nenhum nome que presta, pode deixar que eu dou. Vai ser a Carla. Eu já batizei, Kleber, vai ser a Rombada Perigosa, já falei, mano. Beleza, pelo jeito a Carla ainda tá presa, então a gente tem que colocar ela em algum lugar. A gente não pode deixar ela aqui nessa caixa pequenininha a vida inteira, né? Olha, Kleber, eu sinceramente acho que a Rombada Perigosa deveria ficar na caixa, porque até o mesmo nome dela diz Arrombada Perigosa, velho. É, mas foi você que deu esse nome pra ela. E é Carla, já falei. Galera, se liga só onde a Carla vai ficar aqui, ó. Mano, eu tô com uma dúvida, velho. Eu tô com puta medo dessa aranha, você também tá com puta cagaço, não mente pra mim. Quem que vai alimentar esse bicho? É, você, né, mano? É, vai ser você. Vai lá, Carla. Oi, Kleber, por que você não avisou que você ia fazer isso, velho? Eu ia sair daqui, mano. Aí, deu tudo certo, cara, deu tudo certo. Meu Jesus amado, ela é o bicho mais aranha que o horrível que eu vi na vida. Volta aqui, Júnior, vou precisar da sua ajuda, mano. Bom, como eu, Crebinho, não sou burro também, a gente vai colocar isso aqui em cima desse negócio pra essa aranha do caralho não escapar. É, e se a Rombada Perigosa fugir, eu mudo de casa. Mano, para com isso, você não viu que elas são sensíveis, não? Quero ver se ela pega implicância com você, maluco, tu tá ferrado. Eu acho que tá de boa, mano, você colocou essas pedras aí, ela não é tão arrombada de fugir. Bom, eu espero, eu vou deixar essa câmera aqui só caso alguma coisa aconteça, né? Como assim alguma coisa aconteça, não é pra acontecer nada, Cleber. Pela, Cleber, 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 Rombada Perigosa, Aranha, Cleber. Quando todo mundo foi dormir... E aí, galera, aqui é o Clebinho, mano. Bom, como eu tô sem sono, eu vou ficar olhando essa aranha aqui, né? Eu não falei pro Juninho porque ele é cagão, mas na caixa tava escrito que ela era perigosa pra caralho, mano, eu tô preocupado. Mas por enquanto tá suave, eu acho que é a Fia do Capeta, aí não vai fazer nada. Sim, sim, eu também dei um nome pra ela, é a Fia do Capeta. É, pessoal, eu tô há duas horas observando ela aqui, e eu acho que realmente tá de boa e ela não vai fazer nada. Eu acho que ela é inofensiva. Agora, dê... Ah, não, velho, essas pedras do caralho. Era pra ter segurado a Fia do Capeta, mano. E agora? Ah, mas eu não vou lá, mas nem que pague. Puta, merda. Eu nunca mais confio em pedras, tá bom? Puta, meu Deus do céu. Azedou. Nossa, azed... Meu Deus do céu. Galera, azedou, mano, mas tá ferrado. E agora tem uma aranha gigantesca solta pela casa e a gente não faz a mínima ideia de onde ela tá. Eu tô descalço aí porque eu tô segurando as duas havaianas na mão, mano. Se o bicho vir pra cima, eu taca a havaiana nela, tô nem aí. Ah, cara, eu tava me sentindo tão esperto com essas pedras aí, velho. Eu pensei, nossa, o Clebinho é um gênio mesmo. É ele que é o esperto da dupla. Mas eu acho que eu não fui muito esperto levando essa Fia do Capeta pra dentro de casa, mano. Eu vou acordar o Juninho pra gente se mudar, mano. A gente vai ter que mudar dessa casa aqui. Ô, Juninho, hein, deu ru, Juninho. É, eu tô correndo porque eu tô com medo que ela apareça, velho. Cê é louco, mano. Eu que vou ter que superar agora a trauma de aranha, tô maluco. Que porra é essa? Ô, Juninho, Juninho, a aranha tá cagando na sua porra. Ô, Juninho, me desculpa. Eu não sabia que o bicho era perigoso mesmo, cara. Eu não tô... Eu falei, Juninho, eu falei que a bicha era sentimental, cara. Eu falei pra você, arrombada perigosa, mano. Você deixa ela solta, cara. Mano, foi a bicha que escapou, velho. Eu não tô zoando. Pessoal, olha isso. Mano, a aranha cagou na boca do Juninho, velho. É teia. E aí, galera. Já se passaram alguns dias depois daquele dia lá. Aquele dia histórico. Histórico? Cleber, eu acordei com a bunda de aranha na minha cara, velho. E graças a Deus a câmera filmou tudo, cara. Temos aqui o momento que a Fia do Capeta escapou. Cleber, é arrombada perigosa, eu já falei. E temos o momento que ela entra no quarto do Juninho pra cagar na boca dele, velho. Aliás, Juninho, qual é que é daquele quadro de boi ali que você tinha, mano? Não vale nada a ver. É, pra era pra homenagear você, ô corno. Qual é, cara? Você tá bravo ainda, mano? Já fazem quatro dias. Olha aqui, eu não aguento mais, tá bom? Sempre sou eu que me ferro e você é que compra essas coisas, Cleber. Olha aqui, a minha intenção foi boa, tá bom? Eu não sabia que ela ia cagar na sua boca. Olha aqui, ela soltou teia na minha boca. Não era cocô, era teia, caramba. E aí, galera. Caso você queira assistir os outros vídeos, tudo na ordem, bonitinho. Eu criei uma playlist só de Juninho e Cleber e tá tudo na ordem. Então é só ir lá e assistir, beleza? Deixe seu like se você gostou do vídeo e se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo de Juninho e Cleber. E lembrando que o canal original disso aqui é o Life of Luxury e o Luxury Dark. Então caso você queira ver esse vídeo original, vai lá no canal deles que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? E não repara na cara do Juninho, ele ainda tá meio traumatizado. E não repara na cara do Juninho, ele ainda tá meio traumatizado. E não repara na cara do Juninho, ele ainda tá meio traumatizado. Obrigado.